Tem dia que dá vontade onde eu nasci, onde o barbeiro me picou, lembrando o pé de limão que tinha na cara, lá no fundo, se eu encontrasse até o meu berço, eu lembro do meu berço, meu berço era uma cesta de taboca, fazia um balaio assim, uma cesta, aí pendurava quatro pernas e ficava assim próximo da cama, se o Joãozinho chorasse, o pai ou a mãe balançava, a cesta balançava para o riba deles assim, eu lembro disso irmão, eu não tinha nem dois anos de idade, sou velho de 65 anos, Minha mãe colocava a tocha de algodão na corda, para o barbeiro não descê-la na cesta para ofender o Joãozinho, você entendeu? Porque quando chega na tocha de algodão, ele embaraça, empenha, ele se prende ali, e o algodão se torna uma teia de aranha para ele, então, a estratégia do casal, o Brasil vai ser contaminado ali tanto, mas veja como as coisas mudam, e aí Amém. 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 Você já pensou? A família de Enoque não foi salva. Eu não disse como foi no dia de Enoque. Era na vinda o filho do homem. Eu disse como foi no dia de nós. Oé ficou por cima da tribulação. Nós vamos ficar por cima da tribulação. Por cima. Glória a Deus. Depois nós desce. Não sei se a nossa arca vai parar no fundo do monte. Mas nós vamos descer. Com ele. Com o rei e rainha. Para ir para o milênio. Amém. Amém. Gente é uma rota que não para. Aonde termina começa. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal